Você vai no festival se você quiser. O Marcello Bianchini vai cantar, né? Ele não parece o meu pai. Fantástico. Qual era o sonho dele? Ele queria ser músico. Ele queria ser cantor. Por que a gente tem que fingir que está tudo bem? As pessoas não entendem a dor dos outros, claro. A vida é plena de assuntos que nos consumam. Dico porque precisamos de fazer um duetão.